Onde há muita luz, as sombras são mais profundas. Hoje, pelo mundo inteiro, há mais de 4 milhões de pessoas envolvidas com a maçonaria. Quem são essas pessoas? Seus segredos nos fascinam. Sua descrição nos intriga. Mas as próprias lojas esqueceram de onde vieram. O maior dos seus mistérios tem permanecido oculto há séculos. Onde e como tudo começou? Quais são as verdadeiras origens da maçonaria? O que é isso? O que é isso? Eu vou deixar isso aqui. O poder da maçonaria. No coração de Londres localiza-se um dos maiores templos maçônicos do mundo. Oficialmente foi nesta cidade que a maçonaria começou no início do século XVIII. Para alguns é uma sociedade secreta envolta em profundo mistério. Para outros é um grupo iniciático que promove a fraternidade entre os seres humanos. Mas para muitos é uma rede de homens de negócios e conspiradores com interesses próprios. Os maçons cultivam o mistério, o que gera a suspeita. Para o mundo dos maçons, este círculo vicioso viria a trazer sérias consequências. Isso explica por que, a partir de 1738, a maçonaria foi excomungada pelo Papa Clemente XII. Seria o início de uma longa série de condenações para os maçons e seus segredos. A maçonaria tornou-se, inclusive, um dos alvos preferidos dos nazistas, cuja propaganda utilizou, em benefício próprio, o já desgastado tema de uma conspiração judaico-maçônica que visava dominar o mundo. Este contexto de suspeitas explica por que a imagem que temos da maçonaria é tão caótica. Cavaleiros templários, rosacruzes, alquimistas e outras tradições místicas são todas usadas nas teorias comuns sobre as origens da maçonaria. Mas onde está a verdade? Vamos abrir algumas portas. Muitos acreditam que os maçons são descendentes dos cavaleiros templários. Criada no século XII, a ordem do templo acompanhava os cruzados até Jerusalém. Mas depois da perda da terra sagrada, os cavaleiros templários foram acusados de todo tipo de crime pelo Papa e pelo rei da França. Finalmente, o rei Felipe, o Belo, mandou prender a todos e queimá-los vivos. Desde aquela época, segundo a lenda, existe um tesouro templário que ainda não foi descoberto. Cinco séculos depois, na França, o maçom escreveu um discurso famoso até hoje, no qual ele expôs pela primeira vez a teoria dos cavaleiros templários. Este é o homem que eles chamavam de Chevalier Ramsey, Andrew Ramsey, que era o orador da grande loja da França. E ele, por ser o orador, era responsável por preparar as palestras ministradas aos maçons. Chevalier Ramsey era escocês. Ele fugiu das guerras religiosas em seu país e buscou o exílio na França. E eis a nossa história real. Eles prometeram restaurar os templos. Em 1736, ele proferiu o discurso em uma loja de Paris, quando afirmou que os maçons são descendentes dos cavaleiros templários. Prometeram restaurar os templos dos cristãos na Terra Santa e juraram usar sua ciência e sua riqueza para retornar a arquitetura à sua função original. E ele explica que, durante as cruzadas, esses cavaleiros tinham duas coisas a fazer. Eles tinham que construir fortes nos quais pudessem se refugiar e tinham de combater os infiéis. Em uma das mãos, eles levavam a espada. E na outra mão, eles levavam uma espátula. A partir de então, nossas lojas adotarão o nome de Lojas de São João, em todos os países. O discurso de Ramsey sobreviveu por séculos e vai permanecer na mente das pessoas por muitos anos. Mas a história que ele contou existiu apenas em sua imaginação. Jamais foram encontradas quaisquer provas de uma filiação com os cavaleiros templários. O mesmo se aplica a todas as outras tradições esotéricas com as quais a maçonaria foi conectada. Depois que a maçonaria foi fundada com seus graus e rituais básicos, então, claramente, muitas pessoas acharam que aquilo era divertido, mas ainda procuravam por outros ramos da mitologia, além dos ensinamentos maçons. Ah, os cavaleiros templários, isso deve ser bacana. O santo graal, o que for. Eles inventaram isso. Eles se divertiram com isso. Mas não há uma palavra de verdade nisso tudo. Na verdade, não há nada de original na maçonaria. Nós emprestamos elementos de muitos lugares. Nosso simbolismo foi emprestado dos construtores ao usar suas ferramentas. Nós emprestamos simbolismos religiosos. É como nós usamos isso e como interpretamos isso que os torna maçônicos. O que os maçons obtiveram muito sucesso foi em tornar os mitos e o conhecimento hermético antigo muito relevantes para a época em que estavam vivendo. A era moderna do fim do século XVII, começo do século XVIII. Eles conseguiram reunir as duas coisas, a iluminação e o misticismo, e criaram uma hermandade atraente para vários tipos de indivíduos. Então, a maçonaria não veio dos cavaleiros templários. Assim, a pergunta permanece. De onde ela veio? Ela se originou, como muitos gostariam, com o legado daqueles que construíram as catedrais? Existe um detalhe crucial que pende a favor desta teoria. As ferramentas simbólicas usadas pelos maçons, como o esquadro e o compasso, eram usadas pelos construtores das catedrais. Seriam os construtores da Idade Média os ancestrais dos maçons modernos? Se você fosse um construtor, os projetos de edifícios em pedras eram muito raros. Você precisaria viajar para trabalhar. Quando uma igreja era construída, eram necessários muitos operários, e eles tinham de ir aonde estava o trabalho. Então, os construtores costumavam viajar longas distâncias, não ficavam presos a uma vila ou cidade em particular, e isso parece ter dado a eles o sentimento peculiar de que eram um povo à parte. Estes construtores formaram uma corporação sólida. Durante muito tempo, eles mantiveram suas tradições e rituais próprios. O local da construção da catedral era imenso, e o trabalho continuava por dezenas de anos. Na face norte do edifício, os construtores erguiam um abrigo de madeira que permanecia no local até o fim do trabalho. Eles o chamavam de loja. Toda atividade do local centralizava-se neste lugar. Era onde eles se abrigavam da chuva, faziam as refeições, descansavam, ou preparavam o trabalho para o dia seguinte. Mas a loja não era apenas um local de descanso. Quando a noite caía, os construtores deixavam as ferramentas e praticavam seus rituais. Como de boas-vindas à profissão para um jovem aprendiz. Rituais que eram organizados em torno da leitura de fatos históricos lendários. Os manuscritos que eram lidos nas lojas são conhecidos como antigos encargos. O poder do nosso Pai Celestial. Amém. Amém. No 12º capítulo do Gênesis, ele conta como Abraão chegou à terra de Canaã, e o Senhor apareceu para ele e disse, darei essa terra à tua descendência. Mas grande fome recaiu sobre aquela terra. Basicamente, eles levam a história e os mitos que nós considerávamos maçons até a criação, destacando sua importância, destacando que eles são descendentes de um povo de nascimento nobre, destacando que eles são os mestres da geometria e, portanto, cientistas e teóricos, além de trabalhadores. E enquanto durou a fome, ele ali permaneceu. E Abraão, de acordo com a crônica, era um homem sábio e um grande matemático, que conhecia as sete ciências e ensinou aos egípcios a ciência da geometria. E houve outro sábio, Euclides, que foi seu escriba e aprendeu com ele. E ele deu o primeiro nome à geometria, pois tudo o que era relativo a ela antes não tinha o nome de geometria. Os antigos encargos dos construtores da Idade Média eram tipicamente ingleses. Alguns desses textos sobreviveram ao longo dos séculos. Um deles está preservado na biblioteca da Grande Loja Unida da Inglaterra. Este é o manuscrito número 1 da Grande Loja. que é o terceiro manuscrito mais velho dos antigos encargos. Ele é um rolo com cerca de 2 metros de comprimento, com a palavra de Deus e o início da história do ofício dos construtores. Ele remonta a 1588. Eles são manuscritos bem pequenos, com alguns centímetros, pequenos panfletos. E é bem provável que eles tenham sido feitos para ser carregados pelos construtores, sugerindo viagens de novo. Esses maçons da Idade Média não eram apenas trabalhadores. Eles tinham uma corporação definida, com seus rituais e suas lendas, com uma espiritualidade altamente desenvolvida. Será que essas lojas da Idade Média sobreviveram até 24 de junho de 1717 e formaram em Londres, como afirma a tradição maçônica, a primeira grande loja da maçonaria? Esta é uma teoria muito interessante, mas que deve ser rejeitada. Não havia lojas operativas abertas na Inglaterra. O sistema das lojas se dissipou mais ou menos com os grandes edifícios de pedras e quando começamos a mudar, na época Tudor, para construções feitas de tijolos. O resultado disso foi que pessoas que não tinham conexão alguma com o ofício dos construtores subitamente tornaram-se maçons. O mistério se aprofunda. As lojas dos construtores haviam desaparecido da Inglaterra. Então, como surgiu a primeira grande loja? Para resolver o mistério, vamos voltar ao lugar e à época em que oficialmente a maçonaria começou. Em 24 de junho de 1717, em Londres. Naquela noite, na taverna Goose and Gridroom, quatro grupos de homens decidiram se reunir e criar juntos o que chamaram de Grande Loja. Caros irmãos, vamos votar. Eles elegeram o primeiro grão-mestre da Grande Loja, Anthony Sayer. Ofereço minhas mais sinceras congratulações. A narrativa deste evento foi descrita alguns anos depois por alguém que havia se tornado famoso. apropriadamente, no dia de São João Batista, no terceiro ano do reinado de Jorge I, ano domine 1717, a Assembleia e festa de maçons livres e aceitos foi realizada na taverna chamada Goose and Gridroom. E o paradoxo é que essa reunião de 24 de junho de 1717 foi o evento de fundação, porque pela primeira vez, uma grande loja foi criada e estabelecida como maçonaria organizada. É um evento sobre o qual não sabemos nada. Nenhum documento sobreviveu, exceto por uma narrativa que foi, talvez, parcialmente reconstituída por James Anderson, 20 anos depois. Para apreciação, junto aos representantes da loja, para poder constituir a primeira grande loja maçônica. Isso é problemático. Não há nada que comprove que essa reunião realmente aconteceu. Não há provas históricas do momento da fundação da maçonaria moderna. A questão, portanto, é quem eram os membros? E o que eles faziam? Naquela época, a grande loja de Londres reuniu pessoas de origem modesta, pequenos lojistas, comerciantes, artesãos, pessoas muito humildes. Enfim, o modelo que reproduziam era de uma fraternidade. A fraternidade é muito difundida na Europa, desde o século XI. Na Idade Média, a vida era muito difícil. Não havia sistema de auxílio social. Não havia ninguém para ajudar os trabalhadores e suas famílias nas dificuldades. Essas pessoas, portanto, decidiram reunir dinheiro em um fundo comum e ajudar umas às outras. Em Londres, em 1717, as pequenas organizações chamadas lojas ainda tinham uma função de apoio mútuo. No início do século XVIII, a ideia de apoio mútuo já não era mais suficiente para reunir as pessoas. Uma nova sociedade mercantil e de lazer estava emergindo. Os homens tinham outros ideais e vários tipos de clubes começaram a ser criados. Esse foi um período em que houve uma multiplicação de sociedades, de associações, de lugares para ir e socializar com outros homens. E eu acho que esse aspecto da sociabilidade, de se reunir com outros homens, é muito importante. Havia lugares em que os homens, talvez de diferentes religiões e princípios políticos, podiam se reunir devido à amizade. Isso parece muito maçônico. Também é uma das causas da maçonaria, mas ela existia mais amplamente. E o que a maçonaria oferecia e as outras sociedades não, era um propósito muito sério. Homens que queriam transformar-se em pessoas melhores, onde iam aprender a tornar-se cidadãos de seus países. Outro clube oferece um retrato nítido deste novo estado de espírito. Desde 1660, a Royal Society tinha como objetivo reunir diferentes tipos de indivíduos para o estudo da ciência. Ela tinha um sucesso considerável e, graças a isso, a revolução científica difundiu-se na Europa com o trabalho de Isaac Newton. De repente, veio a constatação de que o mundo obedece a regras que podem ser formuladas pela mente humana. Agora, nós sabemos que a maioria dos membros da Royal Society estavam interessados naquele clube maçônico que estava começando a emergir. Então é importante considerar essa nova ciência como não inteiramente científica. Eles ainda estavam interessados na alquimia, por exemplo. Estavam interessados no hermetismo e em muitas coisas que nós não consideramos científicas hoje. Mas os membros da Royal Society estavam mesclando todas elas e a maçonaria era o veículo lógico para fazer isso. Muito rapidamente, uma verdadeira moda maçônica tomou conta de Londres. Era um sucesso que envolvia todas as classes sociais. O número de lojas mais que dobrou. Em 1723, apenas em Londres, havia mais de 30 lojas. E aquilo tudo explodiu em poucos anos. Nobres, plebeus, comerciantes, todos em Londres, diziam, ei, essa é a última moda. Não era como os velhos clubes. O líder de mercado agora eram os clubes maçônicos, as lojas. Uma das coisas que impressionava as pessoas era que elas não podiam escrever os rituais. Os rituais não podiam ser impressos. Era proibido publicar estes primeiros rituais. entretanto, alguns registros sobreviveram. Os membros da loja sentavam-se em torno de uma mesa apoiada em cavaletes. Sobre o tablado, eles desenhavam aquilo que chamavam de loja. Havia duas colunas e então acrescentavam outros símbolos e ferramentas. Só depois, eles iniciavam a reunião da loja. Depois, os desenhos eram apagados e o jantar era servido. O imaginário associado aos rituais da maçonaria é comprovadamente muito, muito poderoso e atraente. E reúne outros elementos importantes, como a música, como as vestes em si, o que acabava sendo interessante. Os primeiros maçons de origem modesta estavam para ser rapidamente substituídos. o efeito da moda começou a atrair pessoas com um perfil muito diferente. Os nobres e os cavaleiros começaram a fazer suas aparições. Sua entrada selou definitivamente o destino da instituição. Pouco mais de dois anos depois de sua criação, a grande loja de Londres e Westminster recebeu um novo grão-mestre, Jean-Théophile Desagulier. A chegada de Desagulier foi um evento considerável, que talvez não tenha sido percebido assim na época, mas que foi, na realidade, uma verdadeira revolução, porque Desagulier não era um João Ninguém. Jean-Théophile deixou a França com seus pais quando era criança. Eles eram protestantes fugindo da perseguição que se seguiu à revogação do édito de Nantes. Ele fez uma carreira brilhante. Depois de estudar em Oxford, tornou-se ministro da Igreja Anglicana, membro da Royal Society e seguidor de Newton. Por toda a vida, ele foi um cientista apaixonado e uma das forças motrizes da Revolução Newtoniana. A Royal Society de Londres teve alguns membros muito famosos, como Charles Darwin. Foi a primeira organização a colocar a experimentação no centro das pesquisas científicas. Keith Moore é o guardião da memória de seu venerável corpo. Desagulier deixou sua marca na instituição. Então, ele foi no centro de uma rede de pessoas que eram interessadas na ciência, mas não apenas ciência. Ele falava francês muito bem, falava latim muito bem e ele dava palestras em três línguas. Então, sua rede de contatos não era apenas britânica, ela se estendia para o continente também. Os trabalhos de Desagulier são cuidadosamente preservados na Royal Society. Estes arquivos são testemunhas do ambiente científico em que ele viveu e trabalhou. Aqui nós temos uma descrição de alguns dos experimentos de Sir Isaac Newton sobre luz e cor feitos diante da Royal Society por J.T. Desagulier. Então, estes são os relatos de Desagulier repetindo os experimentos de Newton. Aqui nós temos a luz branca fracionada em seus componentes vermelho, laranja, amarelo, verde. E aqui, na ordem inversa. Muitos dos maiores cientistas desse período eram grandes colecionadores, o que custava, é claro, muito dinheiro. Ou no caso de Desagulier, ele precisava de uma considerável quantia de dinheiro para pagar as experiências e equipamentos. E dizem que a casa dele era absolutamente repleta de equipamentos. E ele precisava disso para as suas experiências, precisava disso para dar apoio às palestras públicas que ele ministrava. Ele foi um grande divulgador da ciência newtoniana, da filosofia newtoniana. Então, ele entrou para o clero para conseguir uma renda. A Royal Society o ajudava em termos de engenharia de projetos e os círculos maçônicos também permitiam que ganhasse a vida através de patrocínios. Como muitos outros cientistas ou artistas da época, Desagulier usava sim a maçonaria para contatos profissionais e lobby, a fim de obter os meios necessários para seus experimentos. Nos dois anos seguintes, sob sua óbvia influência, uma classe social completamente nova entraria para a loja. Primeiro, alguns aristocratas e depois a nobreza, que, frequentemente, pertenciam à comunidade científica. E, finalmente, como culminação de seu trabalho, em 1721, ele consegue eleger como o grão-mestre da grande loja de Londres o Duque de Montagu, que, na época, era o homem mais rico da Inglaterra. Há uma ironia nisso, porque os maçons, é claro, alegam que na loja maçônica todos são iguais, estão nivelados, e as diferenças sociais são amplamente ignoradas. Mesmo assim, estavam desesperados para se tornarem respeitados através de membros da nobreza, por terem líderes na hierarquia social, no governo entre eles. Desaculier conseguiu essa transformação não apenas pela mudança dos indivíduos, mas também por abalar as estruturas. Em 1721, ele pediu a um pastor escocês desconhecido, James Anderson, para redigir uma constituição cujo propósito era organizar os maçons e seu estilo de vida. O pastor vivia muito modestamente e, por volta de 1720, teve diversos revéses financeiros. Ele estava afogado em dívidas e sua situação era precária. Para sobreviver, ele elaborava a árvore genealógica sob encomenda. Nestas genealogias completamente inventadas, ele criava para seus clientes uma linhagem famosa e de prestígio. Pediram a ele para fazer a mesma coisa por um novo clube, a Grande Loja. Anderson não elaborou apenas as regras, mas também uma história para a instituição. No entanto, não eram as ideias de Anderson expressas ali, mas a dos líderes da nova Grande Loja e, em particular, a de Jean-Théophile Desagulier. Tudo o que ele escrevia era verificado por um comitê e depois aprovado antes da divulgação. Foi dessa maneira que nasceu a famosa Constituição de Anderson. Para corroborar seus relatos, Anderson mergulhou nas histórias dos construtores da Idade Média, incluindo, é claro, os notórios antigos encargos. Ele era um acadêmico da maçonaria, um dos primeiros acadêmicos da maçonaria porque ele fez uma pesquisa nos antigos documentos e os interpretou para os seus contemporâneos. O que, dali por diante, passou a ser chamado de Constituição de Anderson. É provavelmente o texto mais fundamental produzido pela maçonaria. Eles tinham uma influência enorme. Ele foi traduzido em francês, alemão e italiano no início de 1730, quando a grande loja emergiu na Europa e no que viria a se tornar os Estados Unidos da América. Anderson viria a relacionar os membros do novo clube maçônico de Londres aos construtores da Idade Média. Inventou uma ligação com os construtores enquanto ainda alegava que os verdadeiros ancestrais dos maçons eram também os diversos líderes mundiais desde Adão. Esta mentira foi de fato política. Dessa maneira, ele criou legitimidade para os novos líderes da loja, que também eram da classe dominante da sociedade inglesa. Esse trabalho de Anderson foi muito importante para estabelecer a autoridade moral dessa nova organização. Se você pudesse entrar para um clube que foi aberto na semana passada ou se tivesse a opção de entrar para um clube que foi iniciado há mil anos ou há dois mil anos, qual deles você escolheria? A tendência natural é escolher o mais antigo e não o mais novo. Com os regulamentos do livro das constituições, podemos ver um padrão emergindo no qual Londres é o centro e expande-se para fora, atraindo as outras lojas, abrindo lojas, deliberadamente estabelecendo lojas sob uma estrutura centralizada com um certo grau de controle envolvido em tudo. O sucesso foi tanto que as novas lojas sentiram que as tavernas já estavam pequenas demais. Em um curto período de tempo, eles construíram seus próprios locais de reunião, os chamados templos. O mais antigo desses templos foi construído em 1735 pela loja Canangate Kewening em Edimburgo. Este edifício que está preservado foi testemunha da atmosfera dessas primeiras reuniões e, acima de tudo, do crescente sucesso da maçonaria. e, acima de tudo, as mentes por trás deste sucesso foram um pastor escocês e o filho de um refugiado francês. Anderson e Desagulier eram estrangeiros naquela Londres do século XVIII. Ele era tratado como um forasteiro nas ruas. Ele era um clérigo não conformista. Ele era meio marginal. A loja maçônica oferecia um espaço no qual ele era totalmente aceito como um irmão. Desagulier, tendo passado pela perseguição religiosa, pode ter sido atraído pela ideia da maçonaria de tolerância e respeito das pessoas entrando. Há uma frase ótima no primeiro encargo maçônico de Anderson sobre a maçonaria ser o centro de união que reúne todos aqueles que, de outra forma, teriam mantido uma distância perpétua. A Inglaterra e a Escócia foram unidas em um único reino. depois de anos de guerra civil, de caos político e religioso, parecia que uma paz precária era possível. No entanto, os escoceses não eram muito apreciados na Inglaterra na época. Por que, então, Desagulier escolheria um escocês para elaborar a Constituição? A explicação está, talvez, numa viagem profissional que Desagulier fizera à Escócia alguns meses antes. em Edimburgo, ele entrou em contato com uma instituição misteriosa, a loja Mary Chapel. Seria uma loja maçônica como aquelas de Londres? De qualquer forma, Desagulier descobriu-se em um lugar cuja construção usava símbolos maçônicos que eram conhecidos dele. Acima de tudo, parecia mais antigo do que qualquer uma das lojas inglesas. A loja Mary Chapel ainda existe e tem atas de suas reuniões de muitos séculos atrás. Excepcionalmente, Evan Rutherford e Joseph MacArthur, ambos membros dessa loja, concordaram em permitir a filmagem pela primeira vez do relatório original que narra a visita de Desagulier há 300 anos. Nesse dia, o Dr. Jean Theofile Desagulier, membro da Royal Society e capelão ordenado de sua graça James, o duque de Chandoah, antigo grão-mestre e grão-mestre das lojas maçônicas da Inglaterra, estando na cidade e desejoso de encontrar-se com o guardião e com os mestres maçons de Edimburgo, foi devidamente autorizado. E estando ele devidamente qualificado em todos os pontos da maçonaria, eles o receberam como irmão em sua sociedade. parece bem claro para mim com esta ata que o Dr. Desagulier tendo trabalhado na cidade de Edimburgo, tomou conhecimento da loja e de sua operação porque desejou reunir-se com o guardião e os mestres maçons de Edimburgo. Então era desejo dele vir à loja. Eles o testaram para garantir que era realmente um maçom. Ele era um ex-grão-mestre da Inglaterra, como se denominava, mas eles queriam ter certeza. Eu tenho certeza de que eles se sentiram honrados com a visita à loja de Edimburgo e eu acredito que ele já havia percebido que naquela época ela já existia há um tempo considerável e certamente ele apreciou a antiguidade da loja. Ele decidiu que um escocês, ele deve ter conhecido Anderson em Londres antes disso, um escocês, um maçom escocês, seria o melhor meio de definir a Constituição porque ele realmente conhecia os assuntos maçônicos. As circunstâncias sob as quais a maçonaria surgiu oficialmente em Londres ficaram mais claras. No início, havia pequenas organizações de ajuda mútua. Depois, a nobreza e os cavalheiros interessados em ciência e em busca de uma dimensão espiritual assumiram o controle. Por fim, Desagulier usou a maçonaria a fim de criar uma instituição e deu a ela regras e uma história. Os rituais maçônicos ligados aos construtores foram emprestados essencialmente através da pesquisa de Anderson, usando por um lado os antigos encargos e por outro um certo número de tradições escocesas. Estas tradições vieram de lojas de comerciantes escoceses que, como Mary Chappell, já existiam há muito tempo. E aqui, nós temos um novo mistério a resolver. quem são esses maçons escoceses que precederam os clubes de Londres em mais de 100 anos? A fim de entender a chave das verdadeiras origens da maçonaria, a chave escocesa, nós precisamos recorrer a David Stevenson. Há 25 anos, ele vem estudando os arquivos das lojas escocesas, fascinado pelo espírito desses construtores. Vejam só os feitos deles. Olhem em volta o cenário medieval. Há grupos de residências com dois andares e também abadias e catedrais altíssimas, construções incríveis. Os maçons dizem, nós somos os verdadeiros arquitetos. Deus fez o universo, nós construímos os edifícios de Deus na Terra. Deus era um construtor e nós também. Estes construtores escoceses passariam por profundas mudanças. Um personagem enigmático provocaria uma revolução no mercado. William Shaw foi apontado como mestre de obras pelo rei James I no fim do século XVI. Na Escócia, nós o chamamos de pai da maçonaria moderna. E a razão para isso é que nós sabemos que algo estava acontecendo no mercado dos construtores na construção aqui na Escócia. William Shaw, um servo civil, um empregado da coroa, entrou em cena e as coisas mudaram. E William Shaw levava seu trabalho muito a sério. Ele reorganizou completamente as lojas escocesas que até então eram completamente desreguladas. E, para fazer isso, em cerca de dois anos, ele escreveu dois textos fundamentais que nós chamamos de Estatutos de Shaw. Os Estatutos de Shaw são dois textos jurídicos aprovados em 1598 e 1599 pela coroa da Escócia. Pela primeira vez, estes textos organizaram os maçons escoceses em entidades chamadas lojas e os submeteram a obrigações administrativas. Em Edimburgo, William Shaw confere a loja Mary Chappell o título de loja mais antiga do país. Excepcionalmente, Evan Rutherford e Joseph MacArthur estão dispostos a nos mostrar seus manuscritos mais preciosos. Este container tem os dois primeiros pequenos livros da loja de Edimburgo, Mary Chappell, número um. Este registro começa em 1598. é a primeira vez que este documento é mostrado ao público. Este é o primeiro estatuto de Shaw e, como você pode ver, assinado por William Shaw, mestre de obras. O que torna a loja de Edimburgo muito diferente de qualquer outra loja é que nós temos registros que datam de 400 anos, desde 1599, e incluem o primeiro dos nossos livros de atas, os estatutos de Shaw. Eles foram inscritos em nosso livro por William Shaw, que era mestre de obras naquela época. A melhor providência de William Shaw foi insistir que cada loja tivesse um secretário para manter os registros por escrito. O que mais um historiador poderia querer dele? eles começaram a cobrar taxas específicas para a admissão. Eles organizaram mais as coisas, por assim dizer. E então, nesse sentido, ele inventou a maçonaria moderna com a formalização de reuniões, etc. Os estatutos de Shaw também consolidaram o antigo costume dos construtores, a palavra maçom. Dependendo de onde você estava, que nível alcançou, que estudos já fez, você receberia uma certa palavra ou um certo aperto de mão. Segundo os estatutos de Shaw, era costume nas lojas escocesas da época, um mestre maçom não tinha o direito de dar trabalho para um trabalhador que pedisse por ele, a menos que o maçom desse a ele a chave correta, que era o código maçom. E por fim, há uma outra coisa intrigante nestes estatutos. Algumas palavras carregadas de significado e história, envoltas em um tipo especial de espiritualidade, a arte da memória. ele estava imaginando um meio pelo qual os construtores preservariam seus segredos. Ele sabia que eles eram analfabetos, que não sabiam ler e escrever. Então, ele disse, durante o ano, vocês precisam memorizar uma coisa e todos os anos serão testados na sua capacidade de repetir isso na loja diante de todos os outros. É claro que é uma surpresa encontrar não apenas uma alusão, mas uma referência muito clara à arte da memória em um texto que deveria regular o trabalho nas lojas maçônicas operativas. Porque é óbvio que, com a arte da memória, é uma tradição extremamente antiga, uma tradição intelectual que, de repente, aparece. A arte da memória é uma técnica de memorização muito antiga. Na antiguidade, ela foi usada pelos tribunos gregos e romanos para memorizar discursos longos. A originalidade deste método é que ele é baseado inteiramente na imaginação. Você imagina um edifício. Você entra nesse edifício e anda por ele. E você visualiza. Você registra, coloca em sua memória diversos objetos e lugares deste edifício. E conforme você caminha e percorre o edifício fazendo suas definições, você liga uma ideia sobre a qual quer falar a cada lugar na ordem certa. e depois, na hora de fazer seu longo discurso, na sua mente, você volta a entrar no edifício e recolhe as ideias nos lugares e objetos. É provável que a arte da memória tenha sido usada na loja a fim de memorizar os rituais. Essa técnica também permitiu que esses comerciantes construíssem dentro de si uma casa e um templo. Ao entrar no templo, eles faziam uma jornada interna. Em outras palavras, William Shaw incentivou esses homens a desenvolver sua própria personalidade. Ele sabia que havia alguma coisa dentro das lojas dos construtores que valia a pena preservar. Isso, é claro, levanta a questão como ele sabia o que queria preservar. E eu acho que a resposta é simplesmente porque ele era um membro da loja. Eu acho que ele foi o primeiro maçom. William Shaw morreu em 1602, apenas três anos depois da publicação de seus textos. Entretanto, seu sistema de lojas continuou a funcionar. E é provavelmente aqui que chegamos à chave do mistério da história da maçonaria. Um novo fenômeno iria ocorrer sem dúvida. As lojas dos construtores iriam aceitar em seu meio de tempos em tempos homens que não eram do ramo. Estes recém-chegados ficariam conhecidos como cavalheiros maçons. os primeiros a entrar para estas lojas eram aristocratas que trabalhavam para o governo e que eram responsáveis pela construção de diversos palácios reais e castelos, coisas desse tipo. Então, havia uma conexão entre os construtores e estes aristocratas, uma conexão de trabalho. Eles chegavam, eram iniciados e era a última vez que a loja os via. Eles não queriam participar da organização social, só estavam intrigados por seus segredos e pelos rituais. O papel dos cavalheiros maçons na história da maçonaria foi essencial. Um desses cavalheiros maçons ilustra perfeitamente o estado de espírito destes homens. Sir Robert Moray, iniciado por ironia da história na loja Mary Chapel. Ele era general contra-mestre do enfraquecido exército escocês perto de Newcastle e diversos membros da loja de Edimburgo estavam claramente envolvidos com o exército. Então, o admitiram como membro da loja. O rei disse sobre Robert Moray que ele era um homem que tinha uma igreja própria. Ele era seu próprio chefe, com suas crenças próprias. Eu acho que ele era um maçom único, também que tinha sua própria maçonaria. Na época de sua iniciação, Robert Moray recebeu uma marca de maçom, um símbolo, o pentáculo. A marca é uma antiga tradição dos construtores. Cada maçom era obrigado a marcar suas pedras a fim de receber seu salário. Durante a vida toda, Moray se identificou com esta marca e a utilizou em diversos documentos, principalmente nas cartas que enviava a seus correspondentes. Ele não escolheu uma marca aleatória. Ele escolheu o pentáculo, que é um símbolo muito antigo, com uma grande carga de significado simbólico. Ele aprendeu bastante naquela reunião que ele poderia confiar na sua marca pelo resto da vida, sem mesmo ter de voltar a uma loja. e depois ele tornou-se a principal força, eu acredito, por trás da fundação da Royal Society. Isso tudo poderia ser pura obra do acaso? Nós encontramos Robert Moray de novo em Londres, apenas 50 anos antes da criação da grande loja, e foi ele que se tornou uma das figuras principais da fundação da Royal Society. Foi devido à influência de Moray sobre a família real inglesa que a Royal Society obteve sua própria sede e seu nome. Então, ele foi uma figura muito importante, sem dúvida, a partir de 1666. E também dizem, é claro, que ele era um maçom. Sua filosofia era, seja isso considerado ou não maçônico, de muita tolerância, e ele misturava-se com homens de todos os tipos e crenças. E isso tornou-se uma das maiores características da Royal Society. Ninguém ali discutia religião ou política. Eles se socializavam e falavam de ciência. Houve outros Robert Morays, outros cavaleiros maçons que foram iniciados nas lojas escocesas. Eles iriam a ser os vetores de um novo sentimento de fraternidade, porque alguns deles acabaram introduzindo na Royal Society um estado de espírito que mais tarde caracterizaria os primeiros clubes maçônicos de Londres. E esse, para mim, é um período fascinante, porque tem a grande pergunta que ninguém ainda respondeu satisfatoriamente. Por que eles fizeram isso? O que estavam fazendo? Eu acho que a coisa mais próxima é uma ideia que estava se desenvolvendo nos 30, 35 anos anteriores. Eles estavam procurando uma forma de diminuir a distância, de passar por cima das dificuldades políticas e religiosas e conseguir reunir as pessoas. Poderíamos considerar que esses cavaleiros maçons e os construtores escoceses que os receberam eram maçons? A maçonaria foi inventada pelos escoceses no século XVI ou pelos londrinos em 1717? Os escoceses acreditam que ela começou lá. Os ingleses acreditam que começou na Inglaterra. A questão são palavras absurdas como operativa e especulativa sendo aplicadas à maçonaria. E a hipótese é que apenas a forma especulativa poderia ser válida, que só se pode ver o que está surgindo a partir do momento em que a grande loja foi estabelecida. É uma questão de definição. Depois que surgiram lojas com iniciações maçônicas, com homens que não eram construtores dentro delas, isso parece maçonaria para mim. Houve um tempo no fim do século XVII, em que havia maçons antes mesmo de haver lojas e, provavelmente, antes de alguém falar em maçonaria. E eis a nossa história real, eles prometeram restaurar os templos dos cristãos. As relações interpessoais, longe das vicissitudes das guerras e conflitos, favoreceram o aparecimento de um novo elo, a fraternidade. O simbolismo da maçonaria por acidente histórico serviu como a base sobre a qual foi transplantada a necessidade de contato humano sem qualquer rótulo específico. Esta é uma necessidade humana que sempre fez parte da história do homem. Com sua mitologia das construções, a maçonaria quis ilustrar a imagem da construção interna do homem. Com seu objetivo de levar o homem terreno até os céus, a maçonaria alega trazer uma nova espiritualidade. Uma espiritualidade cuja força veio das inter-relações humanas. Muitos elementos diferentes, assim, foram reunidos para criar a maçonaria. os construtores escoceses, os antigos encargos ingleses, o surgimento dos clubes londrinos, a criação de organizações de ajuda mútua. Uma elite obcecada tanto pelas relações interpessoais quanto pelo progresso científico. Todos esses fatores foram reunidos e se fundiram para criar uma das partes mais fascinantes da história humana. Uma história rica sobre a qual as pesquisas estão apenas começando. Uma história que continua a ser escrita. Versão Marshmallow, São Paulo. Secarem ainda secarem um Jornal Jornal rejection Legenda Adriana Zanotto